Gente de um dia se abrindo, de um sol se entregando ao espaço, de um céu assim. Ao mar do longo das ruas, vivendo uma vida que está pra ter fim. Gente reclama de tudo, tristeza enfrentando, acho é tempo pra rir. Corre, errante seu mundo, toda vida chegando, vida inteira partir. Há quem muito sofre, porque quer sofrer. Há quem muito chora, porque quer chorar. Há quem não quer nada, e de tudo tem. E tendo de tudo, nunca tem ninguém. Gente da noite surgindo, um sol foi sumindo e uma lua chegando. Muitos são lua no dia, outros sol pela noite. E a gente sonhando, e a gente sonhando. Sonhando, sonhando, sonhando. Sonhando, sonhando. Sonhando, sonhando. Sonhando, sonhando. Sonhando, sonhando. Estou ali? Estou ali? Estou ali? Tchau, tchau Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, dor, não te escuto mais Você não me leva a nada Nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Onde tem a sol É pra lá que eu vou Oh, eu não te escuto mais Você não me leva a nada 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 E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde o povo